Tô aqui na ECOQ Jeans, tá? Ó pra isso Olha que peças mais lindas Passa pra mim, moça, aqui o valor do atacado Ó, agora que o frio tá chegando aqui, ó Olha que detalhe lindo Essa aqui, essa jaqueta aqui, o atacado é quantas peças E a partir de quanto? Ó, aqui é no mínimo 5 peças Peças, 115, tá? Você que quer trabalhar com jeans Eu não vou estar falando os valores, porque tem muitas peças Aqui nessa loja Olha esse macacão, que lindo Calças, jeans, shortinhos, tá? Ó, tem aqui, ó, o nome da loja, o Instagram Ó, vou lhe mostrar as peças que temos aqui na loja Tá? Fala que veio pelo meu canal Olha, e a partir de quanto esse short aqui o atacado? Short a partir de 30 30 reais, gente, o atacado Olha os detalhes Cada um mais lindo do que o outro Olha esse, 30 reais o atacado Então você que quer trabalhar com jeans, shorts, calça Eu te apresento aqui essa loja, tá? Ó Aceita todos os cartões Tá bom? Eu vou deixar toda a descrição no início desse vídeo Tá bom? Olha que lindos Olha os detalhes Material muito bom, tá? Vários modelinhos de shorts Aqui nessa loja Pra vocês virem conhecer Então corre pra cá Você que quer trabalhar aqui Com jeans Vamos ter shorts Olha que lindo esse Perfeito, né? Ó Saias Vários modelinhos Que lindo Olha os detalhes Tá? Que lindos Ó Vários modelinhos de saia Preta Ó pra essa, gente Perfeita, né? Olha que lindos Vários modelinhos Aqui é só o quê? O atacado Tá bom? Você quer trabalhar Com jeans Depois eu apresento aqui, ó Short da passagem de 30 reais No atacado Feço maravilhoso aqui Na e-cook jeans Tá bom? Então corre pra cá Eu vou deixar toda a descrição Tá? Tem o Instagram A rua E o telefone Pra vocês virem conhecer Aqui é a e-cook jeans Tá bom? Olha que peças mais lindas Ó Vários modelinhos Com cintinhos Shortes Ó Várias cores A partir de cinco peças Aqui o atacado Tá? Você pode também estar variando Vai ter crópedes Vai ter calças Então assim Você que vai estar escolhendo Os teus modelos Que você quer Estar trabalhando Tá? E é isso Deixa teu like E se inscreva No nosso Canal Não Tchau 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 Tchau